O Instagram tirou as curtinhas e agora o que fazer? Mano, nesse vídeo aí meus amigos, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo, mano, eu vou falar pra vocês um pouco sobre essa nova atualização do Itadê, sobre o Instagram ter tirado as curtinhas, certo? As curtinhas do seu post aí. E se você ainda não é inscrito nesse canal, mano, se inscreve nesse canal agora, deixa o seu like, me segue lá no Itadê, porque no Itadê eu também faço muitas dicas boas aí de como reverter o Itadê, beleza? Então é isso aí, tamo junto e bora pro f***. Porque é o seguinte, meus amigos, segundo o Itadê, pra quem não conhece aí, eu vou deixar o site do Itadê aqui abaixo do vídeo, pra que vocês entrem no site e vocês possam ver aí o post do Itadê fez sobre essa nova atualização. Então é isso, meus amigos, segundo o Itadê, opa aí, eu acabei o meu like, tá? Como aí, rapaziada? Bom, vai sim, mesmo. Então é o seguinte, meus amigos, o Itadê resolveu tirar do ar as curtinhas dos vídeos, as curtinhas dos posts, as visualizações também dos vídeos. Enfim, o Itadê resolveu tirar tudo isso, porque segundo o Itadê, as pessoas estavam muito mais interessadas nas curtinhas do que no conteúdo que as páginas estavam publicando, enfim, as pessoas estão mais interessadas nas curtinhas, estão mais interessadas em ver as curtinhas do que ver o post, do que ver a foto, o conteúdo daquele perfil, entendeu? Então por esse motivo, o Itadê resolveu tirar as curtinhas do ar. Isso não mudou nada na nossa vida, certo? Na minha concepção, não mudou nada. Está sendo a mesma coisa, não mudou nada. Apenas não tem mais as curtinhas, mas isso não mudou nada, pessoal. Isso não mudou nada, beleza? Mesmo que você não tenha, não possa ver as curtinhas das outras pessoas, você pode ver as curtinhas dos seus posts, beleza? Então você vem aqui, e clica em ver informações. E então aqui nas informações, você consegue ver as curtinhas do seu post, beleza? Então nada mudou, meus amigos, nada mudou mesmo, beleza? Então, por exemplo, aqui no vídeo, você clica aqui em ver informações, e aparece também aqui, ó, as curtinhas do vídeo, entendeu? Então é isso, meus amigos. É só você vir aqui em ver informações, que você consegue ver as curtinhas do seu post, e todo o projeto em todo o post, beleza? Então é isso. Bater aquele caricão apelidinho com o meu amigo, é simples, é você olhar os comentários agora. Você vai no post, e você vê se tem comentários. Se tiver bastante comentários, é porque esse post está sendo relevante. E se nós tivermos comentários, esse post não está sendo relevante. Ok? Então dessa forma, você consegue ver aí que esse post está viralizado ou não, está tendo engajamento ou não. Você não precisa, tecnicamente, saber das curtinhas, porque as curtinhas é o que menos importa. É o que eu sempre falei aqui, meus amigos, e eu sempre falo que é o seguinte, pessoal. Curtinhas no Instagram, ou curtinhas no Facebook, enfim, curtinhas, números de visualizações, não significa nada. Curtinhas é igual dinheiro falso do jogo Banco Imobiliário, entendeu? Curtinhas é igual dinheiro falso do jogo Banco Imobiliário, ou seja, não serve pra nada. Então não se preocupe com curtinhas, mesmo que o cristal já tenha tirado, mesmo que o cristal já tenha atualizado aí, tirou as curtinhas. Enfim, não se preocupe, porque não usou nada, não usou nada mesmo, entendeu? Então não se preocupe contra isso, continua fazendo o seu trabalho, continua fazendo as suas postagens, enfim, não se preocupe com isso, beleza? Se você quer saber se o seu post vai dar bom, vai visualizar ou não, você vai lá no seu post, quando você fizer o post, você vai lá e você coloca assim, é, comente eu quero, se você gostou desse post, ou comente coraçãozinho, se você tá curtindo essas dicas, enfim. E aí, conforme as pessoas forem respondendo, você vai ver se tá tendo visualizações, se esse post tá tendo engajamento ou não, beleza? Então essa é uma dica muito importante pra vocês aí, não se preocupe com as curtinhas do Instagram, mesmo que tenha sumido, não se preocupe, beleza? Continua fazendo o seu trabalho e vai dar tudo certo. E se você ainda não é meu aluno do curso, portanto no Instagram, mano, eu vou deixar o link do meu curso, aqui é a morte do rito, beleza? Vá com a inscrição, se torna meu aluno e lá você vai aprender todas as estratégias de vendas pelo Instagram, ou você vai aprender um método, posso a posso, de vendas pelo Instagram. Então, se torna meu aluno, e tamo junto, e é nóis. Então é isso meus amigos, esse vídeo foi apenas pra dizer aí, sobre as curtinhas do Instagram mesmo, só pra dizer pra você não se preocupar, porque o menos que você tá vendo aí, as curtinhas e as visualizações do vídeo, não se preocupe, porque isso não vai mudar nada da nossa vida, isso não vai mudar nada, então, continua fazendo o seu tempo, normalmente, não se preocupe com as curtinhas, mas enfim, se você é aluno do perfil, você consegue sim ver as suas curtinhas, as suas visualizações do seu vídeo, então, nós vamos lá, continua tranquilo, não se preocupe com essa nova atualização do Itaver, o Itaver tá fazendo tudo isso pra nos ajudar, porque o que o Itaver quer é nos ajudar a desenvolver melhor o Itaver, a mexer melhor o Itaver, então, por isso, eles sempre estão desenvolvendo coisas novas, atualizando e tudo mais, então, não se preocupe, continua fazendo o seu tempo, que vai dar tudo certo, beleza? Mano, não se preocupa, tamo junto, e é nóis meus amigos. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixe o seu like, se inscreve no canal, e me segue lá em Itaver, tamo junto, é nóis, e até o próximo vídeo, espero você, dentro do meu curso, foi todo isso, se você ainda não é meu aluno, então, o link do meu curso, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, o link do meu WhatsApp também, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, se você quiser tentar ideia comigo, no meu WhatsApp, é só clicar aqui no link, tamo junto, meus amigos, até o próximo vídeo, é nóis, tá bom?